Música Fala galera, muito bem vindos ao canal Vem Comigo Show Eu me chamo Michel Oliveira E hoje galera, vamos fazer um passeio natural Estamos aqui em Botafogo E já vamos começar de uma maneira maravilhosa Que é o que? Pedalando Então eu decidi aqui mostrar pra vocês Como que funciona o aplicativo Bike Itaú Gente, super barato, super recomendo As bicicletas novinhas, ó Acabei de pegar uma aqui Eu usei o plano de 48 horas Você pode usar quantas vezes quiser Pelo período de 2 horas E a cada 2 horas, espera 15 minutos Pra você poder resgatar uma nova Esse plano custou 20 reais Tem cupom de desconto na internet Sai até mais barato E é isso gente Você vai ler o QR Code ali na bicicleta Vai esperar o aviso sonoro e uma luzinha verde E a bicicleta libera pra você Não sai sem a bicicleta liberar Pode demorar 1 ou 2 minutinhos Tempo de delay do aplicativo Mas nada normal E é isso galera Vamos fazer aí a primeira passeada aqui Eu tô em Botafogo Tô indo agora pra Urca Pra gente começar o nosso passeio lá Tá preparado? Então vamos lá Curte, compartilha Ajuda bastante o meu canal Toda terça daqui já tem vídeo novo pra você Valeu? Tá preparado? Então vamos nessa! Tchau 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 galera Como vocês puderam ver aí nas imagens Rapidinho De Botafogo pra Urca De bicicleta é 3 minutinhos Já tô aqui na Urca Aqui perto do famoso bondinho pão de açúcar Pra mostrar um pouquinho pra vocês aqui Vou mostrar também a Praia Vermelha É uma praia muito bonita também Ela fica ao lado do bondinho Então você tem a paisagem maravilhosa do bondinho E vou mostrar pra vocês uma trilha aqui da Urca Muito bonita E se a gente der sorte a gente vai encontrar alguns miquinhos Então não se esquece Curte, compartilha Ajuda bastante o canal Vamos lá Segue um pouquinho mais dessas imagens aí pra vocês Chegando aqui na última estação aqui antes do pau de açúcar Pra poder entregar a bike Aqui eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que é fácil Devolver a bike Pro ponto de recolhimento De recolhimento ou que você vai pegar Calma aí Só um minutinho que eu vou mostrar pra vocês Olha galera A gente vai chegar aqui no ponto Vai escolher uma dessas bases aqui Vai escolher uma das bases Eu vou escolher essa segunda base aqui Vou vir com a bicicleta aqui Alinhar ela Alinhei Prendi Travou Acabou Verificar se está bem presa mesmo Travou Em 15 minutos vai No máximo Vai vir um e-mail pra você Dizendo que você devolveu a bike Entendeu? Simples e fácil galera Só não anda quem não quer Valeu? Então Já sabe né? Coisa simples e fácil E eu me desloquei de Botafogo até a Urca de bicicleta Então é um passeio ecológico Você aproveita fácil o exercício né? E ao mesmo tempo Não está emitindo gases para o planeta O planeta agradece Então vamos lá Segue aí E aí Amém. Amém. E logo aqui do lado do Bondinho, tem a famosa Praia Vermelha. Eu vou mostrar ela pra vocês. É uma praia bem pequenininha, porém uma praia maravilhosa. Ela é quase sem onda. É uma verdadeira piscina. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dela. Tá preparado? Então vamos lá. Acende. Segue aí. Eita, quase não saiu. Segue aí. Segue aí. Segue aí. Gostaram da Praia Vermelha? Eu gostei. Agora a gente vai conhecer aqui a trilha da Urca. Ela fica do ladinho da Praia Vermelha. Pela lateral aqui, esquerda, você acessa. Você vai começar a andar e vai começar a subir. Então vamos lá. Segue aí. É uma trilha maravilhosa. Vale muito a pena. E quem sabe a gente vai dar uma sorte aí. Então fica ligado no vídeo aí. Tá bom? Um abraço. Fui. E aí, galera. Galera, não demos sorte. Hoje a trilha, infelizmente, está fechada pra manutenção. Isso acontece alguns dias no mês. Porque como a trilha é barrosa, essas coisas assim, ela precisa ser fechada pra limpeza, pra gente poder subir, né? Infelizmente, a gente não pôde subir nela. Mas, tem mais coisa boa. Vai pensando que só porque está fechado, acabou por aqui. Não. Tem mais coisa. Olha só. Fica ligadinho aí. Que a gente agora vai pra um lugar mágico. Ó. Pra vocês vai aparecer segundos. Pra mim é minutos. Então vamos lá, hein? Presta atenção. Saga aí. Valeu. O que é que eu vou fazer? Tchau. 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 do sol, que o sol se põe justamente ali ó, tá vendo ali ó, tem aquilo ali ó, corcovado ó, cara é uma imagem espetacular, o sol se põe ali atrás do morro ali e faz aquele show de luzes natural, aqui é onde os barquinhos ficam né, então imagine isso daqui a tarde como que fica galera, aos finais de semana o pessoal mais jovem vem pra cá e ficam conversando aqui na mureta, então esse ponto aqui é um ponto bem turístico mesmo, vale a pena, quando estiver aqui no Rio de Janeiro, vem aqui no finalzinho da tarde ou se vocês preferirem também é uma bela vista, a poador, uma bela vista também do pôr do sol, no pão de açúcar também é muito lindo, você tá lá em cima e vê o pôr do sol, também é um espetáculo mas aqui também não deixa nada a desejar não, é muito bonito e vale super a pena, tá gostando? Curte, compartilha, ajuda bastante o canal, o canal tá crescendo graças a vocês, então vamos lá hein, curte, compartilha, um abraço, vamos nessa! E aí galera, estamos chegando aqui na estação de devolução aqui das bicicletas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi feito com muito carinho pra vocês, não se esquece, curte, compartilha, ajuda o meu canal aí, a gente tá crescendo, o pessoal tá gostando dos vídeos, espero fazer muito mais vídeos assim legais pra vocês, lembrando quem quiser, vai lá, aplicativo Bike Itaú, os planos são bem em conta, verifica se aí na tua cidade tem, tem São Paulo, se eu não me engano, Minas, Rio, então verifica aí se tem, se tiver vale muito a pena, eu super recomendo. Então se você gostou, espere aí, que quinta-feira tem muito mais pra vocês hein, então vem comigo, valeu? Até a próxima!